Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos cantar Dinho que a galera quer dançar Ele que faz as paredes tem no ser A gente tá a galera, vamos Dinho, manda ver O show do pop, o som, o que comanda é você Vinho Dinho, arrepiadinho Diz dedinho, a gente tá vamo lá Vinho Dinho, arrepiadinho Diz dedinho, a gente tá vamo lá DJ Eduardo da Norte, o rei dos graves Só lançamento Todo final de semana vou sair Ouvir o pop, o som, o DJ Dinho, vou curtir Com água na Bolívia, o novo som irá surgir O sol ainda pesado, a gente tá legal Quando desce o Dinho, arrepia na moral O som do pop, não tem melhor, não tem igual Dinho Dinho, arrepiadinho Diz dedinho, a gente tá vamo lá Dinho Dinho, arrepiadinho Diz dedinho, a gente tá vamo lá Dinho 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 Dinho, arrepiadinho DJ Jonatha, chama na pressão Ele é o copo, o copo, o copo, o copo O copo, o copo, o copo Se fez um, não vai, perto ou não O copo, o copo, o copo E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar DJ Eduardo da Norte, o rei dos graves, só lançamento bravo Eduardo da Norte Ele é o que comparar, o que comparar Meteoro, Meteoro Se tem sonho vai detonar Meteoro, Meteoro Eduardo da Norte Boa noite no Maraba, hoje eu vou te encontrar Ao som do Meteoro, só quero te amar Ele nos contagia, o melhor é que comparar Ao som do igualdade E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar Jonathan é o meu nome Aqui é pressão, aqui é sucesso Acharam? Eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, Eduardo da Norte Ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do Apocalipse Tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta Do puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Se não embaça, vira, desanda Vejo, vários irmãos tomando paque O barato é feio, nem pior que o prato Que arca todo dia, com o banco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas o pilantra foi sentenciado Sua pena, morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão Maldade, inveja, a destruição Mora nesse lugar E mesmo assim, deixei me levar Subi chegar, na humildade E pá, passo o contrário Aro pode te custar Obrigado Deus, por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que além de seis anos Eu tenho cinco inimigos Eu vou dançar, danço em você Só quando vem te a chuvar Tão pouco amor, nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Se eu lembro de viver Chegou minha vez, eu vou sofrer Teu acariciou me perdendo Vou sem você Sofrimento Sem que existe um momento Sem importância Vou me empanhando Seguindo o seu, meu amor Dançando no metrô Minha última dança Pra esquecer essa dança Pra fugir, eu já sei quem sou Pensei no sofrimento Eu vou dançando sem você Só quando vem te a chuvar O papai não, nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Se eu lembro de viver Chegou minha vez, eu vou sofrer Teu acariciou me perdendo Vou sem você Sofrimento O que existe um momento Sem importância Vou me empanhando Seguindo o seu, meu amor Dançando no metrô Minha última dança Pra esquecer essa dança Pra fugir, eu já sei quem sou Pensei no sofrimento Eu vou dançando sem você Só quando vem te a chuvar O papai não, nem dá pra ver Eu danço, danço sem você Se eu lembro de viver Chegou minha vez, eu vou sofrer Teu acariciou me perdendo Vou sem você Alô, DJ Jonathan E aí E aí E aí E aí E aí Pra galera da majara, bora no meu coração No meio do salão, pira-se com emoção Pra galera da majara, bora no meu coração Pra galera da majara, todo mundo vai dançar A galera do meu bom, com o fogo saudável O estímulo pagando, todo mundo vai dançar A galera da majara, quem já vai arrepiar? Vai chegar a voz, é um criador Luciano, o garante, o gato e o leno Os cachorros, o gato e o macinho Sabara pra ver o brilha, pique margarine Silvio e sua filha é doada Vindo e rolei, desculpa e edita O chão arrepiar O último tá aqui, sabendo bem, sabendo Galera da majara, que é a cura emoção O último tá aqui, sabendo bem, com o fogo saudável Galera da majara, que é a cura emoção E, pique, 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 pique O último tá aqui, sabendo bem, sabendo bem Você pode agitar, tem um place e pique A gente não dá, e pra finalizar A galera sempre, o bolo tá esforçado Contindo o meu som Vindo e o nosso mundo, sabendo bem, com o sangue Galera da majara, que é a cura emoção O último tá aqui, o bolo tá no poder O último tá aqui, o bolo tá no lugar A gente não dá, e pra finalizar Vindo e o nosso mundo, sabendo bem, com o sangue E, pique, 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 pique No meio do salão, vindo e o meu sau Cadora da majara, bora num meu coração A galera no da majara, todo mundo vai dançar A galera no tom, Google, Google, Google No último tá aqui, todo mundo vai dançar Cadora da majara, que já vai arrepiar Você é o criador, No senhor, não grita aqui, do eu lendo Os cachorros, jogando em tomazinhos A vara pra que eu brilha, vem devagarinho Se eu vi sua filha, é doada, vindo e rolei Estou em editar, já vou arrepiar No último da puça, vem do meio do salão Galera, tá a bachara, que é pura emoção No último da puça, vem do meio do salão Galera, tá a bachara, que é pura emoção Vindo, 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 vindo Vindo, 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 vindo Chega o estendeiro, pode apaginar Com o vindo, 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 vindo A ver, a ver, a ver, a galera sempre bom Lutas, vindo, 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 vindo Recorrendo, vindo, 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 vindo Galera, tá a bachara, que é pura emoção Dale, DJ Jono 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 Jonathan Eduardo Fui, no começo Foi ele que lançou O Hidadoipou Qual o som ele virou Pra conquistar você Ele, ele trabalhou E com muita luta O sucesso alcançou Tudo começou Foi ele que lançou Foi ele que lançou O Hidadoipou Qual o som ele virou Pra conquistar você Ele, ele trabalhou E com muita luta O sucesso alcançou Eu religio fez o pop 1 O pop 2, o pop 3 Agora fez o quadro pra agitar vocês São 15 anos de puro sucesso Com o Betinho e o Juninho, o DJ Dinho e o Edson Ele é de trabalho, né? Do bairro do Amar Da empresa Pop e sombra todo o estado do Pará Ele é de trabalho, né? Do bairro do Amar Da empresa Pop e sombra todo o estado do Pará Ele é de trabalho, né? Do bairro do Amar Da empresa Pop e sombra todo o estado do Pará Ele é de trabalho, né? Do bairro do Amar Da empresa Pop e sombra todo o estado do Pará Tudo começou, foi ele que lançou O Icat Pop, o som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta, o sucesso alcançou Tudo começou, foi ele que lançou O Icat Pop, o som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta, o sucesso alcançou O Icat Pop, 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 o Icat Ouça mais esse set do DJ Jonathan Aqui é no máximo Bateado que venceu aqui, a raça não tem tanto É um pute da galera, todo mundo dá pra lá Você que não conhece, vamos nessa fórmula A raça começou e não tem hora pra acabar Desde a vez que tocando, fazendo você dançar Bateado que venceu, não tem comparação É um pute da galera, que é igual o total A raça começou e não tem hora pra acabar Desde a vez que tocando, fazendo você dançar Bateado que venceu, não tem comparação É um pute da galera, que é igual o total Bateado que venceu, não tem comparação 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 O rei dos graves, só lançamento do brabo Começo toda semana em diversão É o post da galera, todo mundo vai falar Você que não conhece, vamos mudar só popular Começo toda semana em diversão Começo toda semana em diversão É o post da galera, todo mundo vai falar Você que não conhece, vamos mudar só popular A praça começou e não tem hora pra acabar Desde a peça tocando, fazendo você dançar O barneado tem que ver, não tem comparação É o post da galera, que anima o fumbão A praça começou e não tem hora pra acabar Desde a peça tocando, fazendo você dançar O barneado tem que ver, não tem comparação É o post da galera, que anima o fumbão O barneado tem que ver Youtube.com Barra DJ Jonathan É o brabo na parada Barra DJ Jonathan